Fala galera, hoje eu vim trazer pra vocês aqui, ó, esse super fã da Cooler Master, ó, é um fã pra computador, né, são aquelas famosas ventoinhas, elas são compatíveis, ó, com diversos sistemas operacionais e placa-mãe, ó, Gigabyte, Ezrock, MSI e, é claro, com os produtos da Cooler Master. E aqui nesse vídeo eu vou te falar um pouquinho sobre ela, como que se instala ela no seu PC e todas as especificações dela pra ver se ela vai caber no seu PC, qual espaço que você tem que ter, o fluxo de trabalho dela, entre outras coisas. Vou fazer um unboxing rapidão dela aqui, vamos lá? Tá aí, um unboxing rápido dessa super ventoinha da Cooler Master, já deixei meio que aberta aqui a caixa, lá vem um plástico, tirar com cuidado aqui pra não cair, não vem mais nada dentro da caixinha, vem uma pecinha, ó, essa pecinha aqui serve pra você ligar, né, ligar os cabos de ventoinha junto com outro cabo que já tenha lá, ou cabo de energia. Esse aqui é o cabinho dela de energia, e ela vem assim, ó, com esse holográfico aqui 3D, ó, bem bacana, ó, dá um efeito legal, ó, fica lá doidão o Cooler rodando, ó. E as suas paizinhas são translúcidas, né, o RGB ele não ilumina a carcaça dele, ele passa por dentro das paizinhas translúcidas, dando um foco melhor aqui nas paizinhas, né, dando um efeito melhor. Esse é o cabinho de energia que vem nela, junto com o cabo de energia, vem outro cabinho separado, ó, são dois cabinhos. O outro cabinho que vem separado é pra ligar um fã no outro, ó, praticidade, né, você liga um fãzinho no outro, às vezes não tem espaço pra ligar na placa mãe, e tem já mais um plug pra ligar um fã no outro. Esse cabinho aqui é o RGB, né, que tem compatibilidade RGB, bem protegido, ó, pra proteger os conectores, deixa ele aqui vedadinho. E é isso aí que vem dentro da caixa. Tá aí o fã bonitão na mão, e vamos lá pro PC, que eu vou mostrar mais algumas especificações desse fã pra você entender melhor sobre ele, vamos lá? Então, galera, já tô aqui na página da Cooler Master, né, esse aqui é o meu Master Liquid ML240L V2 RGB, é o que eu tenho aqui na minha máquina, vocês vão ver daqui a pouco. E ele é compatível, né, com diversos sistemas, diversas placas-mãe, ó, sistema Aura, sistema Gigabyte, MSI, AsiHawk, tá? Tá dizendo que é RGB de 16.7 milhões de cores. Ele vem melhorado, né, aumentando a qualidade dele de atuação, né, um design mais arrojado, ela vem com bombas dupla, né, agora, tá dizendo que o desempenho dele, o desgaste é mais ameno e o desempenho é mais duradouro, né? Ela vem com a proteção anti-vazamento, pra não vazar o líquido, né, que vem aqui dentro da bomba, né, senão estraga seu PC todo, né? Aqui mais pra baixo, você entende um pouquinho como que é por dentro da bomba, né? Nosso processador, ele fica encostado aqui nesse dissipador de calor, e a água da bomba, e a água vem do nosso cooler, né? Ela vem por aqui, por cima do nosso radiador, vem a água mais resfriada, passa, entra aqui na bomba, gira aqui por baixo do nosso, onde fica colado no nosso processador, sobe, né, ela sobe e volta de novo, ela é mais quente e volta pra resfriar de novo na nossa, na nossa ventuína, no nosso radiador, né, que fica na parte superior do nosso gabinete. Aqui embaixo você vai entender um pouquinho mais sobre o ciclo, né, da bomba, foi o que eu falei, ó, ela vem de lá de cima do radiador, né, tem a água mais fria do radiador, passa pela bomba, que é embaixo, resfriando a parte de baixo, que é onde fica o nosso processador, aí ela vai subir mais quente, porque ela se esquentou com o nosso processador, que tá super quente, vai subir e vai voltar de novo por essa mangueirinha aqui, de novo pro nosso radiador, que vai resfriar e vai ficar repetindo esse ciclo o tempo todo. Tá dizendo que é a nova bomba, né, com câmera dupla, de terceira geração, aumentando o desempenho de resfriamento, deixando ele mais silencioso, né, mais eficiência, menos ruído. Outra novidade aqui também é que ele aumentou 25%, né, a área de dissipação do radiador em cima do cooler, ó, aqui onde fica nossas ventoinhas e aqui tá um desenho mais explicativo, aqui o vermelho é de onde vem do nosso processador, né, o líquido mais quente, ele circula, a ventoinha resfria e ele volta pro processador, depois volta mais quente e não para esse tempo todo e mantém o nosso processador resfriado, trabalhando bem, evitar queimar o coração do nosso computador, né, que é o nosso processador. Aqui é a ventoinha aberta, né, o motivo que eu comprei a nova SecFlow foi porque ficou frouxa aqui, né, ela ficou com uma folga e tá dando uma trepidação e essa trepidação, ela tá deixando aumentar um pouquinho a temperatura, né, da CPU e tá fazendo bastante barulho, me atrapalha nas gravações, aqui diz que a iluminação completa é RGB, deixar bonitão, ó, as placas-mãe, computador interno e ainda protege o seu computador, né, com as bombas que já vêm prontas, né, não precisa você ficar montando, né, já vem com a mangueirinha, todo o processo, né, de aferrecimento já vem pronto, é só instalar no seu computador. A minha, essa daqui, aqui vem dois de 120, que é a Master League 240 e também existe essa aqui, a Master League de 120. Eu vou abrir aqui o Amor Create, né, que é o sistema que eu consigo controlar todas as ventoinhas, tudo que é RGB de LED ligado no sistema Aura. e eu ainda tô com a ventoinha antiga ali, ela tá trepidando, tá fazendo barulho ainda, vou mostrar pra vocês, e a temperatura dela, ó, ela não tá sendo tão eficiente porque ela tá com esse probleminha quando ela coloca no turbo ou na velocidade máxima, que, na verdade, eu deixo lá automática, né, que assim que o computador precisa de mais vento, né, mais ventilação dentro, ela vai aumentando até chegar na velocidade máxima. Se eu colocar aqui na velocidade do ventilador, você consegue perceber, ó, que a fan, ó, as duas juntas da CPU, ó, tá com 1660, que diminuiu bastante. Diminuiu bastante. A tensão dela também aumentou porque ela tá trepidando. Quando eu trocar aqui, você vai ver tanto a temperatura quanto a eficiência, né, da fan e a tensão você vai ver que vai diminuir também nessa fan aí, ó, específica. Certo? Bom, aqui eu consigo controlar o modo silencioso que fica bem lentinho, né, quando tá com o ar-condicionado ligado, não preciso de tanta ventilação. O modo padrão, certo? Você vê que aumenta a tensão aqui, ó. O modo turbo. E quando eu boto no modo velocidade máxima, aqui começa o barulho. Vou ficar em silêncio aqui, vou colocar na velocidade máxima pra ver se eu escuto o barulho do fó. Repara que ele tá com ruidinho, ó. Esse ruidinho é trepidação. Eu vou mostrar agora pra vocês. Vamos lá? Câmera apontada pras duas fan, né, do meu alter cooler. E a fan defeituosa é essa aqui, ó. Essa aqui da esquerda, você vai reparar que quando aumentar a velocidade lá no sistema, ela vai começar a trepidar e fazer um barulho, né? Isso tem incomodado bastante. E voltando aqui pra tela, ó. Quando eu venho aqui em temperatura, ela tem... Ela não tá sendo tão eficiente. Ela tá deixando a temperatura aumentar, né? Porque ela não tá trabalhando bem. E quando eu venho aqui na utilização do ventilador, você vê que a rotação dela também não tá de acordo. Aumentando a tensão, aumentando o consumo também. Quando eu tô aqui no modo silencioso, ela não faz tanto barulho. Mas quando vem pro modo turbo, ou pro modo super velocidade, que ela vai aumentando de acordo com a temperatura do computador, ela já começa a trepidação, ó. Pode reparar que ela já começou a trepidar, ó. E quando eu coloco aqui na tela no modo velocidade, né? Ela vai trepidar bastante, ó. E faz um barulho bem grande. Vou chegar o microfone lá perto pra vocês ouvirem, ó. E esse barulho, né? Tem me incomodado bastante, atrapalhando nas gravações e... Trazendo um risco, né? De poder queimar o meu processador por mau funcionamento do nosso water cooler, né? Essa mangueirinha, ela sobe com água quente e ela circula aqui em cima do radiador. Vai esfriando a água e volta pela outra e passa lá no processador que tá aqui debaixo do nosso, na nossa bomba, né? E é assim que funciona. Eu vou desligar o PC pra trocar essa... Esse fã aqui defeituoso. Já tô com outra aqui na mão, ó. Já tá aqui prontinho pra instalar. E bora lá! Pra trocar essa fã não tem muito mistério, ó. Você vem girando os parafusos, ó. Não precisa de ferramenta pra tirar, ó. Ele vem com uma borrachinha e essa borrachinha, ela deixa também... Evita, né? A trepidação dos fãs, né? Tira com calma. Pode ver que é bem rápido, ó. Já tá fora os fãs. Agora é só retirar os pinos e... Colocar a nova fã. Para que ela tá... Ela tá frouxa, ó. Tá com a folguinha. É isso que tá fazendo essa trepidação toda. Vou deixar ela guardadinha. Não vou jogar fora, não. Porque... Ela fica de reserva. Fã substituída. Você pode reparar, ó. Que essa aqui, ó. Ela tá com a folguinha no eixo. Por isso que ela tá fazendo aquela trepidação. Tá aí. Substituí pela nova. E vou fazer o teste de velocidade ali. Eu não coloquei no lugar ainda pra ver se ia funcionar tudo direitinho. Bem simples. É só conectar cabo. É só desconectar de onde tava conectado. Ainda sobrou mais umzinho aqui, ó. Porque ela vem com... É dupla, né? Cada uma vem com dois. E ficou aqui conectadinho, bonitinho. E eu vou aqui no computador, ó. Voltando aqui no computador. Ele tá no modo silencioso. No modo silencioso. É aquele nível de vento que você tá vendo agora. Quando eu boto pro padrão. Ele já aumenta um pouquinho. Você já pode reparar que começa a balançar mais as fitinhas. O modo do turbo aumenta mais. E o modo da velocidade super, né? Fica ali as fitinhas quase levantando por completo. Pra você ver aí a capacidade desse superfá, né? O Ciclo Flow de 120, né? Da Cooler Master. Esse aí tá lisinho. Não tá fazendo barulho nenhum. E foi mais pra vocês verem aí a potência dele. Vou voltar pro silencioso, ó. A fitinha vai abaixar, ó. Que é bem diferente, né? Vou aumentar a velocidade. E olha lá pra onde a fitinha vai, ó. Pra você ver a eficiência desse cooler aí, desse fã, né? Tá aí, fã. Trocada, computador reiniciado. Tudo sincronizado. Como você pode ver até o próprio monitor, ó. A minha tela de fundo é sincronizada com as fãs, ó. Ela vai alternando de cores iguais. É bem legal isso, por causa desse sistema Aura. E aqui, ó. Eu vou colocar no modo silencioso. A fã tá lá rodando bonitinha. Pode ver, ó. É a fã esquerda. Vou aumentar a velocidade, ó. Padrão. Turbo. E velocidade máxima. Como você pode ver, ó. Acabou o problema. Não faz aquele barulhinho indesejável. Ela tá funcionando 100%. Como você pode ver nos testes. E a questão daqui da Aura, você consegue mudar, né? Você consegue sincronizar. Você consegue colocar as cores que você quiser. Você pode botar o modo estático, ó. No modo estático, ele fica numa cor só. Eu posso escolher a cor dele. O modo intermitente. O modo estrobo. O modo de ciclo, que ele vai alterando as cores. O modo arco-íris, que tava, que ele vai randomizando. O modo noite. O modo música, né? Que ele acompanha o ritmo da música que estiver tocando no computador. O modo smart. Tem o modo escuro, se você quiser desligar tudo, ó. Se eu quiser adicionar uma cor. Eu posso adicionar a cor que eu quiser aqui. É bem legal isso. E voltando aqui, ó. Pra temperatura. Olha como é que já baixou. Como que a fan já ficou 100%. O ventilador também já subiu, ó. Bastante. A eficiência dele. E a tensão também diminuiu. Diminuiu bastante a tensão dele. Que ele tava trabalhando mal. Tá tudo em dia. Tudo certinho. E é isso aí, pessoal. Fan trocada. Problema resolvido. Rapidinho. Moleza, né? E se você gosta, se você gostou desse tipo de conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar aquele like. E até a próxima.